Olá, sou a Yoko para Sacramento TV e hoje vamos ver o review da luva Alpinistar Spartan disponível nas lojas Sacramento. A Spartan é uma luva de entrada da Alpinistars. Ela é fabricada em tecido 3D e elastano spandex. E ela é confeccionada com curvatura nos dedos. Então, tanto o tecido quanto esse formato dela faz com que ela seja uma luva bem macia, de uma pegada boa e que não priva muito os comandos da moto. Ela não é impermeável pelo fato de ter o tecido ventilado e ela é uma luva mais indicada para o uso urbano. E por ter essa pegada mais simples, sem muito detalhe, ela agrada todos os tipos de pilotos. Ela tem as proteções em PU internos no dorso da mão, o PU espumado nos dedos, a palma, ela tem tecidos resistentes à abrasão que aumentam a proteção sem tirar o conforto. O fechamento dessa luva é feita por velcro, que melhora a adaptação no punho e ela é fabricada nos tamanhos de S ao 3XL. E você consegue encontrar essa luva no pretinho, que é básico, no preto, branco e vermelho e no preto e verde. Bem, essa foi a luva Espartam. Uma luva super confortável para te atender no dia a dia, sem perder a proteção e sem perder o conforto. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixe lá suas dúvidas, sugestões e comentários. O link desse produto está na descrição do vídeo. E se você tiver alguma dúvida sobre a utilização dos nossos produtos, adaptação com sua moto, com seu estilo de pilotagem, é só deixar um recadinho que a gente entra em contato e vai ficar muito feliz de poder te ajudar. Ok? E até o próximo review.